Vem aí para todo o Brasil, Railson e Gabriel Quando te perdeu, então se liga meu Esse final já tava perto, e o tempo todo mais foi bem excreto Tava no filme que você dormiu, tava nas noites que você sumiu Pois a sua situação piora, olha os lugares que ela sai agora Ela até passou, batou na sua frente, mas infelizmente hoje é outro que morra Pois a sua situação piora, olha os lugares que ela sai agora Ela até passou, batou na sua frente, mas infelizmente hoje é outro que morra Se liga meu, você não vale a maquiagem que ela passou E borrou quando te perdeu, então se liga meu Esse final já tava perto, e o tempo todo mais foi bem excreto Tava no filme que você dormiu, tava nas noites que você sumiu Pois a sua situação piora, olha os lugares que ela sai agora Ela até passou, batou na sua frente, mas infelizmente hoje é outro que morra Hoje a sua situação piora, olha os lugares que ela sai agora Ela até passou, batou na sua frente, mas infelizmente hoje é outro que morra Ela até passou, batou na sua frente, mas infelizmente hoje é outro que morra Se liga meu Raílson e Gabriel para todo o Brasil Aqui no programa Edelson Moura na TV E aí